Tudo isto nasceu de uma ideia que no início era muito vaga, muito abstrata, mas partiu, se calhar, ainda antes da ideia, partiu de uma vontade. Foi a vontade de Constância, Abrantes e Sardual, juntarem forças e trabalharem num projeto valorizando justamente a cultura, no caso, a literatura. E foi a partir dessa vontade que nasceu a ideia. A ideia, confesso que tenho muita vontade de vos falar dela, embora eu ache que ela se vai explicar melhor à medida que depois também haja oportunidade de a verem concretizado. Porque esta ideia, ela nasceu justamente de um, de certa forma, de um trabalho que eu já tenho há bastante tempo, porque não é a primeira vez que eu trabalho sobre a ideia de lugar, trabalho sobre a ideia de espaço, não é? Já se falou aqui das Galveias, que é um lugar que eu refiro sempre e que é o nome de um romance meu que publiquei em 2014. Mas eu, antes disso, já tinha escrito bastante sobre a região. Mas em termos de lugares específicos, no ano passado escrevi um livro, todo ele passado em Campo Maior e que fala bastante ali da região da fronteira. Já antes disso tinha escrito sobre Fátima, não é? E já para não falar de outros textos que tenho, sobre a Coreia do Norte, sobre a Tailândia, sobre múltiplos lugares, colocando muitas vezes em contraste aquilo que nos é próximo, aquilo que nos é distante, mas no fundo refletindo sempre sobre a ideia de lugar. Ora, aqui, quando começámos a pôr, de certa forma, em cima da mesa as intenções, surgiu que seriam intenções que tinham a ver com a valorização dos espaços, também com a promoção dos espaços, também a valorização dos mesmos. Eu cheguei aqui a uma ideia, cruzando também várias referências de vários autores e de várias leituras, que seria chegarmos a uma, e que chegámos em conjunto, a uma seleção de lugares de várias naturezas, presentes neste território de Abrantes, Constância e Sardualdo, e escrever textos específicos sobre esses lugares, que fossem expressivos para quem conhece aqueles lugares, provavelmente, ou de certeza melhor do que eu, mas também para quem desejasse conhecer aqueles lugares. Ou seja, são textos que se relacionam com os lugares e que foram escritos concretamente sobre aqueles lugares, mas que cada um deles depois tem a sua relação e traz várias ideias. Eu, inclusivamente, pensando nesses textos, eu achei que esses textos propunham várias possibilidades de relação com o lugar. Ou seja, eles são lidos de forma diferente, consoante a relação que a pessoa tem com o lugar. Por um lado, a leitura no próprio lugar, que é uma leitura também própria, uma vez que eles vão estar lá fisicamente, não é? E que aquelas palavras, nós podemos, pois, confrontá-las olhando em volta, não é? A leitura com o conhecimento do lugar, ou seja, essas pessoas que passam ali todos os dias, que têm inúmeras memórias acerca daquele lugar, que têm uma relação íntima e identitária com o lugar. E depois, a partir de certa altura, porque eu comecei a achar que seria interessante, e essa ideia foi acolhida, fazer um livro com estes textos, porque um livro em papel é uma outra dimensão de tudo isto, e, ao mesmo tempo, é uma dimensão, a meu ver, que contribui para todas essas vontades iniciais, e que eu espero que, quando o livro esteja aí disponível e faça o seu caminho também, não é? Porque os livros depois vão pelo mundo, são como uma garrafa que nós atiramos ao mar, não sabemos onde é que ela vai chegar, mas eu espero que esse livro também contribua para que as pessoas depois queiram ler os textos no próprio lugar, não é? Mas, nesse caso, será a leitura de quem imagina o lugar, não é? Nós, esperando que o texto chegue e que o livro chegue longe, haverá pessoas que não têm conhecimento destes próprios lugares, e que são lugares muitíssimo específicos, não é? Eu estou aqui só a dizer lugares, mas, olhando aqui, eu já tenho aqui esse livro em provas, ainda não existe em papel, ele vai chegar às livrarias no dia 21 de julho de 2022, já falta menos de um mês, mas temos aqui a Praça da República no Sardual, o Mirador do Cristo Rei Matagosa no Conselho de Abrantes, a Praça Alexandreiro Plano em Constância, as Escadinhas do Tempo Bem em Constância, o Jardim Oito de Camões também em Constância, o Antigo Largo do Ensaio da Música no Sardual, etc, 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 os Chafariz das Três Bicas no Sardual, o Largo Cabral Moncada em Constância, o Castelo, como não podia deixar de ser, de Abrantes, o Jardim do Castelo, etc, etc. São 62 espaços muito concretos e que foram escolhidos cruzando múltiplos critérios, não é? Que não sei se querem ouvir alguns textos. Queria, não era? Então, até vos deixava escolher, quero escolher um texto aqui de Abrantes, um lugar, algum lugar que se lembre que... Alto Santadónio, parece-me bem. Alto Santadónio. Não foi o Santo António. Então, Alto Santadónio diz assim, A cidade estende-se sobre o território, obedece às manias do relevo, porque esse é o seu sustento, não tem outro. Aproxima-te do miradouro e repara-me nas fronteiras difusas da cidade, os pontos em que se mistura com a natureza. Um horizonte com esta lonjura permite conclusões de proporcional tamanho. Afinal, a cidade não existe contra a natureza. Agora, levanta o olhar. O céu é imenso, não achas? Com ou sem nuvens, podemos avançar por essa distância sem limites. Imagina esta possibilidade. O caminho não é por aqui ou por ali, é por onde quiseres. E agora, por onde vamos? Da mesma maneira que não somos capazes de alcançar entendimento completo dessa liberdade, há pássaros lá no alto, que olham para abrantes, que distinguem as ruas, mas não as entendem. Na perspectiva de quem voa, as ruas são linhas destituídas de lógica. No entanto, as pessoas que vivem ou viveram nessas ruas, nunca as confundirão com outras. Não importa a quantidade de ruas que atravessem, sabem que não há qualquer rua no mundo que seja igual àquela onde tiveram uma ou outra idade. A partir daqui, a partir de uma rua lá embaixo, rua estreita de paredes altas, ou a partir do topo da torre de telecomunicações, a cidade é a mesma. História e natureza. Eis as matérias da cidade e dos cidadãos, de abrantes e dos abrantinos. Sertual. Pode ser um pouco mais do ensaio da música. Largo do ensaio da música. No negativo da música, existe um silêncio rendilhado, que quando ouvido de seguida, também é uma espécie de música, constituída apenas por tomadas de fogo e instantes em que pensamos. O que virá a seguir? Escuta com muita atenção. Esta é uma música antiga. Um ensaio da banda. Os trompetes a subir em escalas ou escadas, degrau a degrau. As tubas, como montanhas. Os clarinetes, como uma ninhada de gatinhos. Logo depois, o maestro sabe reuni-los no mesmo arranjo e seguem juntos. Mesmo assim, repara como cada instrumento contribui com um traço para este quadro. Uns desenham linhas que se estendem e enrolam. Outros marcam pontos certos ou fortuitos. As pedras deste chão, cada uma, são como as notas do repertório da banda. Escuta o intervalo entre as pedras deste chão. Escuta o silêncio entre cada nota da música ou da memória da música. Inspira. Enche o peito com o ar do sardual. Enche o peito com este instante. O que virá a seguir? Agora falta o espaço de constância. Constância. Pode ser a árvore que afinal até o sombra. Vamos ver se eu encontro aqui rapidamente o sobreiro. Portanto, o sobreiro, o sobreiro. Dona Maria. Então, sobreiro da Dona Maria. Estas palavras pertencem à árvore. As frases são como ramos, as letras são como folhas. Nas frases, a pontuação que as molda, vírgulas e não só, pausas, pausas, soluços, ou momentos um pouco mais longos que se estendem, são comparáveis à forma imprevista dos ramos. Cada frase corresponde a um ramo e, assim, o intrincado desta mancha escrita é semelhante à sua copa. As letras, apesar das distinções na aparência de cada uma, têm um tamanho mais ou menos uniforme, como as folhas. Podemos deter-nos em cada letra e apreciá-la, da mesma maneira que podemos reparar em cada folha e fixarmos os detalhes do seu recorte. Estas palavras são, também, uma sombra da árvore. Quem está aqui, a pouca distância do seu tronco, a caminhar na terra que acolhe as suas raízes subterrâneas, têm possibilidade de entrar na sombra e, aí, sentir a mudança de temperatura, a trégua em dias de sol. Quem apenas tem estas palavras, não sabe... Perdão. Quem apenas tem estas palavras, não se sabe a que distância está daqui, imagina o sobreiro que lhes dá origem e recebe, igualmente, a sua ação. Tal como a sombra, estas palavras nascem do sobreiro, expandem-se a partir dele e, assim, dependem da sua idade e deste lugar preciso. Se esta fosse outra árvore, estas seriam outras palavras. E, a partir daí, também nós seríamos outros e o próprio mundo seria outro. Esta árvore marca o centro de um mundo. Estas palavras são a prova disso. Aplausos Obrigada.